O que é que eu vou fazer para entregar a carta para a dona Rosana? Ei, por favor, moça. Pois não? Por favor, eu precisava falar com a senhora Rosana. E o que você quer da dona Rosana? É um assunto particular. Aspeta um momento. O que é que aquele moleque quer aqui logo cedo, Floriano? Ele está falando que quer falar com a senhora. Comigo? Por favor, dona Rosana. O que é que você quer de mim, menino? Eu tenho uma carta para a senhora. Uma carta do senhor Marco Antônio. Ele não quer que ninguém vija. Obrigada. Obrigada, menino. Meu nome é José Alceu. O filho da Naná. Sim, senhora. Então, muito obrigada, José Alceu. Agora pode ir. Sim, senhora. Cuide das crianças, Florina. Pode deixar, senhora. O filho da Naná. Rosana, minha querida, sem poder alimentar qualquer esperança de que o Senhor seu Pai se digne a me receber novamente em sua casa, e estando por demais consciente de que Ele jamais consentirá que voltemos a viver juntos, tomei algumas providências para que isso possa acontecer, mesmo a revelia da vontade dEle. Tenho já uma casa pronta para recebê-la, minha querida, onde poderemos juntos reconstruir as nossas vidas. Trata-se do mesmo sobrado onde viveram a Paula e o meu Pai, cujo endereço você já conhece, com toda certeza. É lá que eu vou esperar por você, minha amada. A partir de hoje, com o coração em sobressalto, na expectativa de que não lhe faltará coragem para vir ao meu encontro. Não me decepcione, minha querida. Beijos do seu sempre, Marco Antônio. Tchau, tchau.